Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Começou hoje as comemorações dos 60 anos da Biblioteca Municipal aqui de Maringá. Tem muito mais na programação, né, secretário? Nesse momento das bibliotecas é mágico e a gente viaja a ouvir da história, né? O Chico Pinheiro, grande contador de histórias, um grande escritor. Temos a sorte de tê-lo como superintendente de cultura. Mexeu com o coração de todo mundo, eu saio emocionado aqui dessa atividade e fico muito feliz pela presença das crianças. Nós tivemos aqui, temos nesse momento, torno de 60, 70 alunos de escolas municipais aqui da cidade e a ação se soma às atividades pré-FLIM. Hoje nós temos em Maringá 145 mil volumes à disposição da população. Temos em torno de 82 mil usuários cadastrados nas bibliotecas municipais. Em 2022 nós atendemos mais de 200 mil pessoas nas nossas bibliotecas e o fato de ter uma biblioteca com 60 anos numa cidade tão nova como Maringá diz muito sobre a importância da literatura para o nosso município. E o Biblioteca, gente, é um lugar maravilhoso, cheio de encantamento. Biblioteca tem muito conhecimento, mas biblioteca tem uma coisa mais bacana ainda. Biblioteca tem muita história. E história é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Talvez daqui a 60 anos vocês vão contar essa história. É um dia muito especial comemorar 60 anos de uma biblioteca que as pessoas hoje em dia estão todas tecnológicas. Então, assim, é uma celebração muito importante para Maringá, né? Com a importância que a gestão dá para Maringá, para as bibliotecas, para os livros, né? Para essa área da literatura. E qual feedback você tem das pessoas que passam pelas bibliotecas? Ah, bom, todo mundo que vem gosta, conhece nossos projetos, ficam interessados, trazem os filhos, crianças, adolescentes. A gente tem vários projetos aqui na biblioteca, né? Então, assim, o feedback da população é muito bom. E hoje nós estamos aqui na Biblioteca Central, Bento Munhoz da Rocha, né? Mas as atividades que envolvem crianças, adolescentes, acontecem nas outras bibliotecas, em outras comunidades da cidade. Isso. Nós somos seis bibliotecas. Vila Operária, Jardim Alvorada, Parque das Palmeiras, Mandacaru e uma no Distrito de Guatemi. Em todas as bibliotecas, nós temos todos os projetos de mediação de leitura, contação de histórias, oficinas, artesanais que nós fazemos. Então, são vários projetos espalhados aí. Então, as pessoas podem frequentar qualquer biblioteca, pode fazer o cadastro e emprestar os livros, né? O sistema está todo interligado e facilitando para os leitores e não leitores que ainda não conhecem, né? Esse mundo aqui da literatura para aproveitar. Então, faça seu convite para quem não conhece, vir conhecer, fazer a sua carteirinha. É ainda assim, né? Tem que fazer a carteirinha para pegar o livro, né? Isso. É vir fazer o cadastro. Nós estamos aqui abertos a semana inteira, aos sábados também. Então, famílias, pais, mães, responsáveis, crianças, venham à biblioteca. Nós temos um acervo super atualizado e aberto aqui. Nós estamos esperando vocês. E aí, como que é seu nome? Meu nome é Eliseu. E o que você gostou aqui na biblioteca hoje? Eu gostei da leitura e dos livros que eu vou ler agora. E foi muito legal a história e a música, a musiquinha do sapo. E você aprendeu ela? Aprendi. Você conta um pedacinho da história que você ouviu aqui, você lembra? Não muito. Tinha uma do pintinho, com uma caneca de ouro, não era? Que ele deu para a mãe. E aí, o que aconteceu? O rei queria água e levou embora a caneca de ouro. E aí, ele tinha uma bolsa mágica? Tinha. E o que aconteceu? O que tinha dentro daquela bolsa? Os bichinhos? O que tinha dentro da bolsa mágica? Do tatu, as pedras, os rios e o lobo. E ele recuperou a canequinha, não foi? Recuperou. E o que a mãe dele falou para ele depois? Eita, esqueci. A coisa mais preciosa era? Ele. Tá vendo? Que legal. Como que é seu nome? Manuela. Gostou dessa tarde hoje? Gostei, amei. Foi bem diferente, né? Foi. Que legal. Obrigada, Manuela. De nada. Parabéns para o museu. Para a biblioteca. Parabéns. E você continue vindo aqui. Diz que tem uma bolsa mágica cheia de coisa aqui. Então, o Francisco Pinheiro é o superintendente da Secretaria de Cultura de Maringá, mas hoje está aqui na biblioteca como contador de história. veio animar a criançada, né? Oito, dez e onze anos. Como foi contar essa história para essa criançada, Chico? É maravilhoso, né? Sempre poder estar atuando e contando histórias é o que a gente gosta. A gente gosta de fazer de tudo, mas esse momento é muito agradável, é muito gostoso. Vamos retomar, né? Eu que sou de teatro, então a gente gosta de estar fazendo essas ações também. Cantou, falou de magia e ficção para a criançada. História é encantamento, né? Então a gente tem que brincar com isso, encantar. Acho que é a palavra. Ainda mais esse momento tão especial, né? Comemorando 60 anos da nossa biblioteca centro, né? Isso é muito bacana, assim. Receber criança, contar história, falar da importância do livro, falar da importância da leitura é excepcional. Convida, então, as crianças, os adolescentes que ainda não conhecem, tem uma biblioteca pertinho da sua casa para participar, vir fazer aquele cadastro, poder pegar livros aqui. É isso. Nós temos aqui em Maringá, são seis bibliotecas, espalhadas por toda a cidade. Então, procure a mais próxima da sua casa, pode se cadastrar. Tem milhares de livros à disposição para todos os gostos, para todos os públicos, para todas as idades, né? Mãe, pai, leva os filhos, filhos, leva mãe, pai, né? Para que a gente possa realmente ter uma sociedade de leitores, de pessoas que apreciam a boa leitura. Que legal. Então, com Francisco Pinheiro, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, nós encerramos aqui a festa da Biblioteca de Maringá Bento Munhoz da Rocha. A Fim da 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 F